E aí seus bico doce, tá tudo subindo, tá tudo subindo e você aí tá tendo uma grande oportunidade de trabalhar de dentro da tua casa ganhando em dólar e tá desperdiçando meu irmão. O salário não vai subir, você vai ter que ir atrás de ganhar mais pra bancar isso aí que tu já compra com o dinheiro de hoje porque amanhã vai tá um preço diferente meu irmão, pode ter certeza. Eu vou deixar uma oportunidade na descrição desse vídeo pra você ganhar em dólar que é uma ótima maneira a melhor de escapar disso tudo e você vai ganhar isso de dentro da tua casa meu irmão, trabalhando sem sair da tua cadeira aí, do teu sofá. Ah mas eu duvido que é possível isso, eu duvido. Aqui ó, a Carolina não duvidou não, já fez mil dólares aplicando o que o meu amigo Tiago ensinou. Então se você quer aprender, chama o meu amigo Tiago aí no Whats, no link da descrição, pede a aula gratuita que ele vai te passar e se você achar que você deve seguir esse caminho, você segue esse caminho meu irmão. É a melhor oportunidade que está tendo no mundo hoje, então vai tá aí o link, aproveite essa oportunidade. Bora pro vídeo meus irmãos. Rapaz do céu, que coisa triste isso aqui que nós vamos falar hoje hein. Meu amigo o negócio é o seguinte, o cara era casado com uma mulher, uma atriz, é uma atriz? É uma atriz, não é uma cantora, o cara casado com uma cantora, a cantora chama Isa. E aí eu já tinha até visto o vídeo desse cara, lá e indo lá, ai mas é, eu sou o homem mais sortudo do mundo, eu amo a minha mulher que não sei o que, levava flor todo dia e não sei o que, não sei o que, amor me traz uma florzinha meu amor, um chocolatezinho. Olha lá, olha lá, olha aqui ó. O Yuri se declarava todo dia pra Isa gente, fazendo várias postagens bonitas, convencendo a todos que estava completamente apaixonado. Enquanto desde o início do relacionamento, conversava com outra, trabalha e ainda engravidou a Isa. Olha que cara gente boa, olha lá, que lindo gente, dava flores, a Isa é o meu amor, eu amo muito a Isa, é um homem romântico, um homem perfeito, olha lá ela. Toda feliz, ai não sei o que, toda feliz, olha lá. Olha, olha o amor, olha o amor, olha lá, olha que beleza. Ele me dava flores gente, ele era romântico, ai ele acabou me dando também um buquê de chifres, né, acabou ganhando um buquê de chifres também, é um buquê de chifres. Ser corno ou não ser, nós ou os homens né, é, quero ver sua mulher aqui. Ai meu amigo, o Léo Dias recebeu a notícia, só que brother, mulher grávida, mulher grávida, mulher grávida e o cara saindo com outras, né. Eu, eu se eu fosse, se eu fosse político eu já tinha lançado um projeto de lei bicho, traição e crime. Pena de 10 anos de prisão e multa de 150 mil pro cara que foi traído. Pronto, acabou, quero ver quem que ia ser macho, né, de trair. Ai o Léo Dias né, digitou lá, recebi todo o material ontem, vídeos, prints, áudios e fotos de manhã, liguei pro Iorili, mandei mensagens, ele não respondeu e nem me atendeu. Eu queria que ele assumisse o que fez, mas ele não foi capaz. Parece que o Léo Dias recebeu uma proposta de uma pessoa, né, pra comprar o material de que a Isa teria traído seu marido, né. Ai ele compraria esse material, se eu não me engano, por 30k, né, se eu não me engano é mais ou menos isso que eu ouvi falar. E ai, ele soltaria no ar, né, pra gerar polêmica. Mas o que que ele fez? Eu acho que ele pegou esse material e mandou só pra Isa, né, foi isso que ele fez. Fez certo. É, caiu uma história no meu colo, na minha, na minha redação e nós resolvemos preservar a pessoa, é, pelo momento dela, é uma história de expressão que caiu. Meu Deus. E nós só passamos toda a história pra pessoa. Eu não vou dizer quem é, mas, ainda hoje, essa pessoa vai anunciar nas redes sociais o clube do relacionamento dela. É isso. Hoje ainda, vocês vão saber, essa pessoa decidiu romper o relacionamento, depois de descobrir a traição do seu parceiro. Então... E nós não publicamos aqui, nós não publicamos no meu portal, por respeito a essa pessoa. Bom, aí a Isa veio e se pronunciou, né, vamos dar uma olhada aqui, porque ela falou a respeito disso, né, cara. Ela é a principal. A Isa é uma cantora, né, vamos dar uma olhada aqui. Nossa, a mulher tá grávida, que vergonha pra esse cara, é um bosta mesmo, né, pelo amor de Deus. Cara, o cara fazer isso aí com uma mulher grávida, o cara não pode nem fazer isso com ninguém, imagina com uma pessoa grávida, velho. O cara não tem vergonha na cara, bicho, é um cara, nossa, mano. É o que eu falo, tem que, isso aqui tem que dar, tem que ter cadeia, galera, tem que ter cadeia pra traição, tem que ter. Oi, gente, aqui quem tá falando é a Isa, pra quem não me conhece. Pra quem me conhece, até pra mim mesmo, eu acho que deve tá levando um susto com esse conteúdo, porque eu sou o tipo de pessoa... Quem me conhece tá cansado de saber. Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. E ainda tá grávida, hein? Eu tento viver minha vida ao máximo, de uma forma restrita, de uma forma que eu me proteja, porque, enfim, existem muitas pessoas por aí que me admiram, umas pessoas também, que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Eu sempre te vi isso, né, sabe, quando eu compartilhar alguma coisa? E eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa. Mas nessa situação, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída. Eu acho que, na verdade, esse caldo já entornou. Nossa, ela tá até tranquila. Eu só queria muito vir falar com vocês aqui, pessoalmente, pra que vocês me vissem e ouvissem de mim. Que eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria, enfim, parar por aqui e pedir só pra vocês respeitarem o meu momento, porque, afinal de contas, eu tô grávida. E eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso. O cara era um malandro também, né? Ficava iludindo a mulher, levando presentinho. Todo homem que faz isso, minha filha, você pode esperar um chifre dele. Pode esperar. O cara que faz isso aí é malcarat. Tem um malcaratismo por trás, não é possível. O cara, o homem que é muito mimimi, mimimi... Cai não, brother, cai não. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, assim. É um circo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Então eu resolvi vir aqui falar. Falar que eu tô bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir pra que vocês respeitem o meu momento, o beijo, porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu. Acredito que eu tô falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, mantinha conversas com ela. Nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecer ela. Porque ela quer muito eu ser conhecida. Ó, gente, eu acho que eu já até sei quem é. Já caiu na minha mãe, mas não vou mostrar, não. Eu acho que uma mulher que faz esse tipo de coisa, meu amigo, sabendo que a mulher do cara tá grávida também, é outra mau caráter, que eu acho que ninguém deveria nem falar quem é ela. Mantinha conversas com ela, em altos níveis. E pra mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa. Deve não estar. Porque eu acho que nessa situação ele se achou muito esperto. E a outra pessoa também. Tentando vender as informações pra alguns veículos a 30 mil reais. Enfim. Informações que chegaram até mim. Graças a uma boa relação que eu tenho. Enfim. Com algumas mídias e... Então é isso. Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês. Porque eu acho que o intuito dessa situação toda era esse, né? Eu tô gostando da tranquilidade dela, até porque ela não tem motivo pra se desesperar. Isso aí foi um livramento na vida dela. O único problema é que agora, né? O filho, pelo visto, só vai receber o amor de mãe, né? Porque pro cara fazer um negócio desse é porque ele não tem amor nem nele mesmo, né? Descer, ficar famosa e... Mostrar o que aconteceu, né? Defladar uma situação. E é isso, gente. É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida. Mas eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo antes disso tudo. Chegar até vocês. Estou dando essa notícia. Não só pro Yuri. Mas também... Lamentavelmente pra família dele. Eu peço desculpas. A dona Magna, seu Edson. Que também estão sendo pegos de surpresa. Eu não queria que fosse assim. Mas nesse momento eu achei que eu deveria me antever. Sim, me antecipar. Porque eu sei que vai vir um monte de gente depois perguntando. Você sabia? Você sabia? Aconteceu? E... Isso é tudo que eu vou falar. Nós não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança. Sem confiança não existe relacionamento. E eu tô grávida. Eu não preciso agora de sossego, de tranquilidade. Isso é tudo que eu vou falar sobre isso. Geralmente aparecem polêmicas, coisinhas assim. E eu... Minha equipe toma conta e eu não falo nada. Mas eu acho que essa é bem cabeluda. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida. Não tinha muito como eu... Eu fingir que nada aconteceu. E não falar com vocês. Até porque eu sei que tem muita gente que me ama. E deve estar querendo saber como é que você tá agora. Você tá grata. Ai, meu Deus. Eu tô bem. Eu tô feliz com o presente que Deus me deu. e pronta pra lidar com essa situação no meu tempo. E é isso. Aí tem aqui, gente, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Se liga. O Yuri Lima elogiando a Isa em rede nacional 14 dias antes da traição dele ser descobrida. Há uns dias atrás ele tava lá em rede nacional fingindo que era homem. Oi, minha preta. Meu amor, será que eu não sou muito bom? com isso aqui, né? Mas pra falar de você é muito fácil. Essa filha maravilhosa. Essa artista maravilhosa. E eu sou muito grato, amor. E muito sortudo também, né? E não tem você na minha... Sou muito sortudo, meu amor. Sou tão sortudo que eu vou te dar um par de chifre. Eu sou um homem de muita sorte. Não entendo isso, bicho. E não tem você como mãe da minha filha. Eu te amo muito, viu? Eu sou cada vez mais apaixonado. E... Não espera, tá? Que eu tô te esperando também. Te amo. Ele gravou a hora que ele tava na frente da casa da amante dele no carro, saindo de lá. Certeza. Coitada. Ela achava que ela era abençoada ainda. Você foi abençoada, minha querida. Um par de osso na cabeça. Ele era o típico cara que faz de tudo pra agradar a mulher, pra esconder os erros, tá ligado? Tipo, aquele cara que finge que é perfeito, sabe? Tipo, eu sou o homem perfeito, né? Eu faço tudo pra minha mulher. Eu dou chocolatinho, buquezinho de flor todo dia. Ai, meninas. Homem que dá... Homem que não dá buquê não é homem. Não é homem. É o que eu mais vejo hoje na internet. Homem que não faz isso não é homem. Aí, ó. Esse aqui fazia tudo isso. Ele era o menor homem que existia. Da pior, da pior espécie. O cara chegar ao nível de trair a mulher grávida. Deus me livre, guarde. O Yuri Lima tra... E a Isa virtualmente com bastante frequência com uma mulher que ele se relacionou antes da cantora. De acordo com o jogador, ela é a melhor com quem ele se relacionou. Tomar Santana, Macetana e Yuri após ele... Aí é, qualquer oportunidade que você tiver de fazer o homem de besta, faça. Mas aí os caras ficam generalizando, como se todo homem fosse igual a ele. Parem de generalizar, pessoal. Pelo amor de Deus. Esse cara é uma vergonha pros homens. É uma vergonha. O homem verdadeiro... Primeiro que ele jamais engravidaria uma mulher que um dia ele pensa em cair, meu. Já começa por aí, né? Não generaliza. Não generaliza o caralho. Nem todo homem, mas sempre um homem. É, sempre um homem. Nem todo homem, mas sempre um homem. Mas sempre um homem. Mãe! Vai começar. Por que que você gosta de homem, então, meu amigo? Conta pra nós. Por quê? Por isso que quando eu vejo o homem se fuder, eu acho pouco. Eu acho pouco. Eu não tenho pena de homem. Eu não tenho pena de ver o homem se fuder todo. Por isso que eu falo. Toda e qualquer oportunidade que você tiver de fazer o homem de otário, faça. Faça. Olha o que o cara tá falando, bicho. Só porque um cara fez isso na vida, ele tá falando que todo homem é assim. Ele tá falando que todo homem... Meu pai tá com a minha mãe faz 30 anos. Nunca teve ódios pra outra mulher. E aí? Ele não é homem? Ele é um ET? É um animal? É o quê? Não viaja, rapaz. Se você tá acostumado com lixo, não coloque todos os outros como lixo. Porque senão no final ele te fala todinha. É do jeitinho que você gosta, né? É. Cara, eu vou te falar. Não é o diabo que é o pai da mentira, não. É o homem. É, o homem de nove dedos. É esse. Esse é o pai da mentira, eu tenho certeza. Cara, essas... O dedo todinha. Se ele falasse é o homem de nove dedos, aí eu tinha concordado com ele. Mas enfim. Aí você vai ver a cara do indivíduo que traiu a mulher, né? Esse é o homão. Esse é o homão. Grande homem. Dava flores. Todo dia filmava chegando em casa falando, ó, eu sou sortudo. Ó a mulher da minha vida, ó. Olha, eu tô na porta de casa. Eu vou provar. Porque eu sou o cara mais sortudo desse mundo. Eu vou provar. Eu sou o cara mais sortudo desse mundo. Eu... Trouxe o quê? Camilo. Cara, não caiam nesse papo, mulherada. Não caiam nesse papo. O cara que fica fazendo muito isso, ele tem algum problema, bicho. Ele não tá fazendo isso porque ele te ama muito. Ele tá fazendo isso porque ele quer que você acha que ele te ama muito. Entendeu? É diferente, tá? O homem que ama a mulher não tem necessidade de ficar provando isso pra ela toda hora, não. Existem outras maneiras de provar isso dentro de casa, né? Tipo, não traindo a esposa. Tipo, ficando com a esposa e não com outra. Enquanto ela tá grávida. Existem essas formas assim, sabe? De provar. Não ficar gravando pra internet. Ai, ai, que minha mulher é linda. Ai, ai, como eu sou sortudo. Ai, ai, dá flor todo dia. Ai, é isso aí, bicho. Eu acho que isso aí já é até comprovado que é papo. Que é papo de cara que, tipo, não é homem mesmo, não. É cara que trai. É claro que uma vez ou outra você vai ganhar alguma coisa, né? Mas todo dia o cara tava forçando a barra já. Todo dia, velho. Todo dia o cara ficava com essas brincadeirinhas. Eu via todo dia. Aparecia um vídeo dele. Nhe, 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 nhe. Como se fosse o homem perfeito. Isso aí já é, tipo assim, propaganda enganosa. Tá ligado? É propaganda enganosa. É marketing. Os caras fazem o marketing, cara. Eu só vou falar com quem que o cara traiu a mulher dele. Olha o tanto que ele amava ela. Eu não vou mostrar o nome da moça, não. Mas ela é criadora de conteúdo adulto, entendeu? Adulto. Ou seja, o cara trocou a mulher dele, grávida, por uma criadora de conteúdo adulto. Por menos homens como esse no mundo, né? Nossa, tem um áudio do cara falando pra mulher, bicho. Tem um áudio do cara coisando virtualmente com a mulher, velho. Virtualmente, bicho. Ó, eu vou botar pra nós ouvir. Eu quase não saio desse vídeo, juro. Que coisa mais linda, meu Deus. Essa vontade de te matar, garota. Que isso? Você é perfeita, você vê. Perfeita pra ser minha p***. Não tem p*** pra mim. Eu queria assim toda hora que eu quisesse transar. Eu fiquei p*** gostoso. Ó o homem romântico, gente. Esse é o homem romântico, gente. Esse é o homem romântico, gente. Me dá gostosinho, né? Eu juro. Que coisa mais linda de ver. Tô sentando você. Que coisa ridícula, velho. Tô parado em você. Enquanto a mulher lá grávida em casa, um m*** falando isso, velho. Que coisa ridícula. Você tá sem mim. Ai, que raiva. Que delícia te olhar sentando. Filha da p***. Não, minha p***. Ai que a mulher tava lá. É isso aí, mulherada. Na frente da mulher, ele era o homem mais perfeito do mundo. Por trás... Por trás, ele foi o maior delírio que a mulher já passou pela vida dela. Essa é a realidade. É a realidade, meu amigo. É o famoso lobo em pele de cordeiro, bicho. Espero que a mulher fique bem. Que é muito difícil, né? A mulher grávida desse cara. Você imagina ela ouvindo aquele áudio ali? Você imagina a mulher ouvindo aquele áudio ali grávida? Mano, é um absurdo o bagulho, bicho. É isso, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que só não vale a pena generalizar. Que é esse tipo de homem que queima a imagem dos verdadeiros homens, né? Essa é a realidade. Fui. Beijo. Fui, pessoal. Tamo junto.